Se depois de eu morrer quiserem escrever minha biografia, esses tem só duas datas. A da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Fernando Pessoa, ao longo de sua vida, escreveu cerca de 30 mil papéis. Todos esses papéis falavam exatamente sobre ele próprio ou sobre alguma coisa em seu redor. Esses 30 mil papéis dá cerca de mais ou menos o equivalente a 60 livros de 500 páginas. Ele nasceu no dia 13 de junho de 1988, às 3h20 da tarde, no Largo de São Carlos, em Lisboa. Esse dia, 13 de junho, é dia de Santo Antônio. E exatamente por conta desse dia que os pais deram o nome pra ele de Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Um nome santo. Seu pai foi o Joaquim Seabra Pessoa. Ele trabalhava como um modesto funcionário público e durante o período noturno, ele dirigiu o diário de notícias. Onde ele assinava algumas críticas musicais totalmente despretensiosas. Seu pai morreu muito jovem, aos 43 anos de tuberculose. Sua mãe era Maria Madalena Pinheiro Nogueira. Ela era a típica mulher da Belle Époque. Fazia versos, tocava piano, falava francês, falava inglês. Ele tem uma infância serena e solitária. Não há registro dele ter tido um único amigo sequer. Aos 7 anos, ele já mostra um caráter reservado e infantil. Gosta de brincar só. A tudo isso, é preciso acrescentar muitos impulsos de raiva e medo. Essa é uma anotação que ele fez um diário dele, muitos anos depois, falando dele próprio aos 7 anos. Com 7 anos, Fernando Pessoa vai junto com sua família para a África. Lá, ele vai ficar até ele fazer 17 anos, quando ele finalmente retorna a Lisboa. Na África do Sul, ele vai morar numa cidade chamada Durban. E lá é onde ele faz os seus estudos primários, os seus estudos secundários. Lá, ele começa a aprender várias outras línguas. E ele começa, inclusive, a escrever em inglês, em francês. Ele lia muito, 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 muito. Lia cerca de um livro por dia. Num diário dele, porque ele tinha mania de escrever diários, ele escreveu numa certa anotação. A partir de agora, eu vou tentar ler dois livros por dia. Lerei dois livros por dia. Um de poesia, ou literatura, outro de ciência, ou de filosofia. Em 1901, quando ele tinha 14 anos, foi quando ele escreveu a sua primeira poesia real oficial. Que foi apresentada no colégio em que ele estudava, num grande evento. Em 1905, Fernando Pessoa volta em definitivo pra Lisboa. Ele vai morar com a sua avó. E com ela, ele mora durante muito tempo. Quando ele volta a Lisboa, ele começa a frequentar o curso superior de letras na universidade. O curso tem cinco disciplinas. Francês, filosofia romântica, história universal, geografia e inglês. Ele, além dessas disciplinas, ainda tinha se inscrito no mais umas outras que ele fazia voluntariamente. Mas, numa determinada altura, ele acaba se desmotivando a fazer a faculdade e acaba abandonando. Então, ele não se forma. Ele era extremamente discreto e tinha aversão a contextos sociais. Ele não gostava muito de eventos. Então, ele era uma pessoa muito, muito, muito solitária. Ele falava muito pouco da sua vida íntima. Em seus diários, ele sempre se queixou da saúde. Então, a cada dia, ele contava nesse diário o que estava acontecendo com ele. Ah, hoje eu acordei com dores de garganta. Hoje eu acordei com flatulências. Hoje eu tive dores. Então, ele vai narrando todos os dias da saúde dele nesse diário. Uma coisa um pouco hipocondríaca, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma insônia permanente. Não durmo, nem espero dormir. Nem na morte espero dormir. Ele fuma em todos os lugares. Nas ruas, os cafés, os lugares que ele trabalhava, no quarto em que ele dormia. Um amigo dele diz, são 80 por dia, intercalados por uma xícara de café. Ele tinha mania de colecionar postais e selos. Depois do jantar, ele gostava de ouvir música. Geralmente era música clássica. Ele gostava de Mozart, Beethoven, Chopin. Ele gostava também de música portuguesa, que é o fado. E ele tinha uma definição muito bonita pro fado. Ele dizia que toda poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste. O fado, porém, não é alegre nem triste. É um episódio de intervalo. O fado é o cansaço da alma forte. Não gostava de tirar retratos. A figura feminina aparece muito pouco na poesia de Fernando Pessoa. Ela aparece em posição sempre secundária. Alguns textos de Fernando Pessoa revelam traços de homossexualidade. Isso nunca foi comprovado. Eu acho que isso também não vem ao caso. Mas é uma coisa que é bastante discutida na sua biografia. Dizem que Fernando Pessoa morreu virgem. Com 30 anos há relatos de que ele realmente era ainda virgem. Mas a gente nunca vai saber se realmente isso é uma verdade ou se isso é uma história inventada. Não é mesmo? O Fernando Pessoa sempre trabalhou em alguns jornais e em algumas revistas. E em 1919 ele trabalhava no diário de notícias que de repente abriu uma vaga de emprego. Quem chegou para essa vaga de emprego foi Ofélia. Que foi o primeiro amor de Fernando Pessoa. Ele chamava ela delicadamente, amorosamente de Ofelinha. Eles se conheceram nessa época e pouco tempo depois eles começaram a namorar. Dizem que eles tinham um namoro bem espiritual, pouquíssimo toque carnal e que eles nunca tiveram relações sexuais. Dava presente quase todos os dias para Ofélia. Ele escreveu cerca de 51 cartas de amor para ela. Quando ele está mais velho e ele relembra desse romance com a Ofélinha, ele escreve aquele famoso poema. Todas as cartas de amor são ridículas e não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Ele era uma pessoa de pouquíssimos amigos, mas ele teve um grande amigo na vida que foi o seu único grande amigo, que foi o Mário de Sá Carneiro. O Mário de Sá Carneiro também era escritor, mas infelizmente ele se suicidou quando ele era ainda muito jovem. Eles trocaram ao longo de sua vida cerca de 216 cartas. Ele é conhecido por ter vários heterônimos. O que são heterônimos? Os heterônimos são personagens imaginários que o autor criou e cada heterônimo tem um estilo próprio. Ele tem três heterônimos principais, que são os mais conhecidos, que são o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Existem cerca de 127 heterônimos de Fernando Pessoa. Mas a cada estudo, a cada ano que passa, se descobrem mais heterônimos, mais personagens, mais papéis e ele era uma pessoa com muitas e muitas e muitas facetas. O Alberto Caeiro é o poeta da natureza. Ele diz que as coisas têm que ser sentidas como são. Ricardo Reis diz que as coisas não só têm que ser sentidas como são, como elas também têm que se adequar a certas regras clássicas. E para o Álvaro de Campos, as coisas simplesmente devem ser sentidas. Fernando Pessoa dizia que os heterônimos não necessariamente escreviam coisas que ele sentia ou que ele pensava. Os heterônimos, para ele, eram outras pessoas verdadeiramente que tinham outros pensamentos, outras ideias, outras opiniões em relação à vida. Então ele falava que não necessariamente aquilo que ele escreveu era uma coisa que ele pensava de verdade. Uma coisa muito interessante é que cada heterônimo do Fernando Pessoa tinha data de nascimento, nome completo, cidade natal, signo. Ele escreveu uma espécie de dossiê em que ele falava cor de olhos, cor de pele, estatura. Tudo que vocês podem imaginar de características, esses heterônimos têm. E não são só para esses três principais heterônimos. O Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, todos os heterônimos dele tinham uma ficha completa, como se fosse uma gênese, sabe? Além dos heterônimos, tinham ainda os semi-heterônimos, os ortonômios, personalidades da sua imaginação, escritos soltos. Um outro importante personagem de sua vida é um semi-heterônimo chamado Bernardo Soares. E ele que escreveu um dos seus livros mais famosos, que é o livro do Desassossego. É uma espécie de diário ao acaso, com impressões soltas, fragmentos soltos ao acaso. É aquele tipo de livro que você pode abrir em qualquer página, ler um fragmento e ficar com aquela informação durante o dia. Além de todos esses personagens, heterônimos, semi-heterônimos, tudo isso, Fernando Pessoa também tinha o Fernando Pessoa por Fernando Pessoa, que ele chamava de ortonômio. Que ainda assim pensava diferente do que o Fernando Pessoa real oficial pensava. Ele dizia assim, tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso onde estou. Ele escreveu em cerca de mais ou menos 50 jornais ou revistas, onde ele publicou em média 134 textos e mais ou menos 300 poemas. Em 1915, começa a ser um entusiasta da astrologia. Ele se interessava muito por ocultismo, por alquimia, por magia. Ele fez horóscopo de todos os heterônimos dele, dele próprio, e ele se baseava muito nisso. O horóscopo era uma coisa muito importante na vida dele. Ele também faz mapas atrás de pessoas famosas, como Shakespeare, Isaac Newton. Os últimos dias de Fernando Pessoa. Dia 26 de novembro de 1935, Fernando Pessoa está sozinho em sua casa e começa a sentir algumas dores abdominais, algumas febres. No dia 27 de novembro de 1935, ele tem uma grave crise hepática. No dia 28 de novembro de 1935, o Fernando Pessoa começa a se sentir muito, muito mal. Ele está solitário, ele está triste, mas ele confia no seu horóscopo. Ele escreveu em seu diário nesse dia, Sossega, coração inútil, sossega, sossega, porque nada há a que esperar. No dia 29 de novembro, numa quinta-feira, ele passa muito mal. Seu primo leva ele para o hospital, ele está de pijama, de camisolão. Ele vai e pega um livro antes de ir para o hospital, que é um livro do Bocage. No dia 30 de novembro de 1935, morre Fernando Pessoa aos 47 anos. Como naquela época os recursos dos médicos, dos hospitais eram bem mais escassos, bem menores do que nós temos hoje, não se sabe exatamente do que Fernando Pessoa morreu. Não se sabe se ele morreu de cirrose, de hepatite B ou C, ou de pancreatite. Nos últimos momentos de sua vida, ele clama por um dos heterônimos e ele diz a seguinte frase. Eu não sei o que amanhã trará. Em 2012, eu estive em Lisboa e eu pude conhecer a casa de Fernando Pessoa, onde ele morou durante muitos anos. Eu conheci o quarto do Fernando Pessoa, que era todo preto, com uns mafas astrais na parede. Em 2015, eu pude voltar para Lisboa de novo e tirei essa foto ao lado da estátua de Fernando Pessoa. Essa estátua fica bem ali no chiado, onde ele nasceu. E eu posso dizer que Fernando Pessoa é um dos meus poetas favoritos e ele realmente é responsável por eu amar a poesia. Um dos livros que eu usei para pesquisar sobre a vida do Fernando Pessoa foi esse aqui, que é Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Esse livro aqui é bem interessante, mas ele não é fácil de ler. Então, se você não tem nenhum conhecimento de Fernando Pessoa, eu aconselho que você leia uma coisa mais simples dele, porque aqui ele vai esmiuçar de um jeito que não é tão simples. Eu achei uma leitura um pouco chata, para ser bem sincera. Muito obrigada, a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau!